A melhor oração é amar A melhor oração é amar Se não sabes amar Tu precisas orar A melhor oração é amar A melhor oração é amar A melhor oração é amar Se não sabes amar Tu precisas orar A melhor oração é amar Meu Senhor, eu já posso amar Meu Senhor, eu já posso amar Aprendi a orar E também perdoar Meu Senhor, eu já posso amar Meu Senhor, eu já posso amar Aprendi a orar E também perdoar Meu Senhor, eu já posso amar Meu Senhor, eu já posso amar Meu Senhor, eu já posso amar Amém 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 Amém